Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente, vai ser a primeira vez que eu vou fazer este tipo de vídeos aqui no canal em que eu vou ver o que se passa na Trend Mood, aquela página de Instagram que nos dá todas as novidades de maquilhagem, o que já saiu, o que vai sair, todas as novidades, tanto maquilhagem como beleza, etc. E vamos fazer isto, que foi um vídeo que na verdade vocês me pediram muito para eu fazer na altura da pandemia, que é quase um anti-haul do género, ver o que é que vai sair, os novos lançamentos e dizer o que é que eu acho que vai valer a pena testar, o que é que me interessa e o que é que não interessa tanto testar, o que é que já ha aparecido no mercado. Eu na altura acabei por nunca fazer este género de vídeos porque sempre vi muito mal os anti-hauls, mas agora ultimamente tenho visto mais vídeos deste género, será que isto vai ser um yes ou um não, tipo quase predictions e até tenho visto mais no canal de Robert Wells e então pensei fazer a minha própria versão. Não tenho nada destes produtos, no entanto, vamos ver aqui tudo o que é novidades no Trend Mood, pelo menos no último mês e vamos ver o que é que eu acho que poderá ser interessante ou não e quero obviamente nestes vídeos saber sempre a vossa opinião para perceber se vocês querem que eu venha a comprar estes produtos para testar aqui no canal ou não. Portanto, o vídeo deles vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos chegar aqui para o lado porque vamos ter aqui deste lado sempre os produtos. Então, vou começar por ir ao Trend Mood e devo-vos dizer que o que me fez começar este vídeo foi a nova paleta da Natasha Denona que podemos começar já com ela porque a Natasha Denona já não lançou uma nova paleta há algum tempo, acho que a última foi a My Dream Palette e agora eles vão lançar esta Yucca Palette, eu não sei se estou a dizer isto bem, eu vou pôr aqui. E o Yucca Palette vai ser uma daquelas paletas que tem, portanto, 15 sombras, é do género das que eu já tenho, a Love Palette é também neste formato e a Bronze também vem assim. Sabem que eu inicialmente quando a vi pensei, hum, estes tons metálicos têm todo um bom ar, porque depois nas swatches, se vocês virem na imagem seguinte, tem uns dourados lindíssimos, tanto mais quentes como mais frios, tem aqueles dourados tipo ouro derretido, mas depois também tem uns dourados mais quentes, mais cobre e depois também tem aqui um meio cinza também muito bonito e tem alguns verdes que eu também adoro, vocês sabem que eu adoro verdes. No entanto, agora, vendo a coisa bem, é frio, porque eu acho que quando nós vemos estas novidades, nós ficamos sempre com o sangue assim a borbulhar e a fervilhar e a pensar que este momento está tudo. Mas a verdade é que eu fui olhar para a minha coleção e penso que isto provavelmente não vai ter grande lugar na minha coleção e acho que para o comum mortal e para o utilizador do dia-a-dia, isto provavelmente não vai ter muita utilização. Para a malta mais artística ou malta que usa mais estes género de tons, os mais amarelados, ou estes bronzes assim muito intensos, acho que poderá ser uma boa paleta e tem cores mesmo muito diferentes, acho que ela destaca-se por ser diferente, eu nunca vi nada no mercado que tenha este género de tons. Looks de dia-a-dia, a menos que vocês vão buscar aquele tom mesmo do meio da paleta, que é o tom, bem eu não consigo ler, mas é exatamente o tom do meio da paleta, a menos que vocês vão buscar este, dificilmente vão conseguir fazer looks neutros, digamos assim, dia-a-dia, portanto vai sempre puxar ou para o amarelo, ou para o laranja, ou para o verde. Acho que esta vai ser uma daquelas paletas que eu não vou comprar. No entanto, quero saber a vossa opinião aí embaixo nos comentários, comprariam, não comprariam? Depois temos os novos blushes da Dior, estes eu acho que são logo muito hot, porquê? Vocês já sabem que eu experimentei o Rosy Glow, aquele blush muito típico da Dior, eu acho que eles já têm dois tons neste momento, é o Rosy Glow e o Peachy, não sei das quantas. Eu experimentei o Rosy Glow e gostei muito, acho que a fórmula é maravilhosa e estes blushes, eu não sei se estes novos também vão ter essa fórmula, mas o Rosy Glow é um daqueles blushes que se adaptam ao pH da pele e mudam um bocadinho de cor, de pessoa para pessoa e de cor para cor e tudo mais. Portanto, eu acho que é um blush muito, muito bonito, obviamente vai sempre puxar para o pêssego, um para o pêssego e outro para o pink e aqui temos mais cores novas, vamos ter, portanto, mais uma cor que é o Berry, o Cherry, o Rosewood e o Mahogany. Agora, se vocês encontram blushes maravilhosos a um preço muito mais baixo, claro que sim, isto não vai ser tipo, oh meu Deus, isto é a coisa mais diferente que eu já vi no mercado, de tudo, não. Mas, para quem como hoje experimentou o Rosy Glow ou gosta dos produtos da Dior ou gosta desta fórmula destes blushes, eu acho que são uma boa adição, eu gosto muito do tom mais escuro, deve ser o Mahogany, eu gosto muito do Rosewood, que é aquele rosinha mais básico, mauve, mas são todos na verdade muito, muito giros, o coral também é muito bonito, não acho que seja para toda a gente e não acho que seja para todas as carteiras e não acho que tenham nenhum, não tem nada de diferente, não nos vai adicionar nada à nossa vida, a não ser cores novas numa fórmula fixe, mas gostei. Temos novas cores dos blushes da Selena Gomez, isto está em vídeo, no entanto, eu acho muito hot porque os blushes da Selena Gomez são maravilhosos, eu já os prometi aqui no vídeo do Rare Beauty convosco e gostei muito, eles são super pigmentados e literalmente vocês só precisam de uma gotinha de nada para as duas maçãs do rosto e a durabilidade é excelente, portanto, estou muito satisfeita que eles tenham novos tons dos Soft Pints Liquid Blushes. Agora, eu fiquei sem perceber quantos tons novos são, mas pelo que eu percebi são uma catrefada deles e tem tons mais pouco castanhados que são aqueles blushes que eu gosto muito, principalmente para esta altura do verão, ou para os corais alaranjados ou mais para os aquestanhados muted, aqueles tipo de terracota, quase que o blush se mistura com o bronzer e fica assim um tom muito, muito bonito e portanto, olha, estou entusiasmada com os novos blushes da Rare Beauty até porque acho que as cores que tinham eram muito poucas e agora já há literalmente uma escolha para cada pessoa e eu gostei muito das novas adições, portanto, para mim, very hot. Há um novo Dyson, vamos só passar isto muito à frente. Já sabíamos o que é que eu acho de Dyson, mas estas cores não me chamam de todo para um produto que são 500€, certo? Mesmo a malta desse lado gosta de Dyson, eu sei que há muitos de gente desse lado que adora Dyson. Acham que este utensílio cheio destas cores de verão não está a soar um bocadinho infantil? Não sei. Digam-me vocês. Nada hot para mim, mas tudo o que é Dyson para mim não é nada hot. Eu sei que isto, obviamente, é tipo uma summer collection, é tipo os Dyson versão summer, mas a menos que traga algo de novo e inovador e pelo que eu percebi aqui é exatamente a mesma coisa do que os antigos, mas como as cores novas é mesmo para passar. Temos os novos Liquid Lip Blush, tanto da Valentino como da Uda Beauty. Agora, estes produtos estão tão na berra que eu acho que todas as marcas vão lançar um, acho que a Nars também lançou um agora, vou pôr todos aqui, a Nars também lançou uns, se bem que os da Nars eu acho que são só blushes líquidos, exato, os da Nars são apenas blushes líquidos, After Glow Liquid Blushes. Os da Nars eu acho entusiasmantes, única e exclusivamente porque eles dizem que é uma Skincare Infused Liquid Blush, portanto é quase como skincare e blushes misturados num só, vai ter ácido hialurónico, colagênio, tem aqui toda uma fórmula, toda XPTO, ele diz que é construível, portanto vai desde o clarinho ao intenso em termos de pigmento, dependendo da quantidade que vocês aplicam, diz que é completamente resistente à transferência, portanto não sai de todo, não começa a separar durante o dia e lá está. Para além disto, além de ser uma fórmula de longa duração e ter bons ingredientes, dura 8 horas na pele e tem também 8 horas de hidratação, gosto cada vez mais de ver marcas com produtos de maquilhagem misturados com produtos de skincare, vai de mão dada com a outra, já sabemos isso, quanto melhor tiver a nossa pele, melhor fica a maquilhagem, portanto cada vez gosto mais de ver estas fórmulas, especialmente marcas caras, come on. Se estamos a pagar imenso por um produto e os produtos da Nars, por exemplo, são caros, 32, aqui está em dólares, mas 32 dólares de um blush líquido, claro que vamos querer que tenha algum tipo de cuidados de skincare, porque se for só cor, faz assim tanto sentido. Não, porque vocês por esse valor se calhar compram um serum ou um creme ou whatever, sabem? Claro que um não invalida o outro, mas gosto de ver produtos principalmente de luxo a terem cuidados de skincare, portanto este produto líquido da Nars, este blush líquido da Nars entusiasma-me muito. E depois temos o da Valentino e temos o da Uda Beauty que já são numa vertente mais cor, liquid and lip blush, portanto dá para aplicar tanto nas maçãs de rosto como nos lábios, como tipo um tinte barra batom. Acho o packaging da Valentino sem dúvida o mais bonito, é muito, muito bonito. Agora, eu acho que os da Valentino vão ser caríssimos, acabamento mate, os da Valentino, portanto ele vai atingir os lábios e vai deixar um acabamento mate, versus por exemplo os da Uda Beauty. Os da Uda Beauty eu estou muito entusiasmada para experimentar e vou-lhes explicar porquê. Os da Uda Beauty eu vi, não sei se vocês cheguem a Andrea Ali, ela é uma criadora de conteúdos aqui tanto no TikTok como no Instagram, como no YouTube, etc. Por acaso, sigo-a mais principalmente aqui no YouTube e ela falou dos liquid lip blush da NARS, da NARS não, desculpem, da Uda Beauty, como das melhores fórmulas para os lábios de sempre. Ela diz, e eu confio imenso nas recomendações dela, ela diz que é das únicas fórmulas de tinte que faz, tinge os lábios, que não deixa aquela linha aqui na parte de dentro a separar. Eu estou curiosa, portanto, olha. Na verdade eu estou curiosa com estes todos, acho que os que me chamam menos são os da Valentino, única e exclusivamente porque tem um aspecto mais para o mate e eu estou mais naquela vertente de vem o verão, gostamos de algo luminoso, algo glossy. Embora o packaging da Valentino seja sem dúvida o melhor, portanto, olha, para mim os mais hot são o da Beauty, pela recomendação que eu já havia online, não faço a mínima ideia, mas acho que eventualmente devo testar e comprar e, obviamente, os da NARS, os da Valentino. Acho que só pelo packaging, porque assim de repente não me chama imenso. Temos a nova coleção da Kiko com a Pequena Sereia e eu estou sempre satisfeita com uma coleção que tenha um bom tema. Pequena Sereia é tipo dos melhores filmes da Disney. Nada bate Rei Leão e depois também adoro a Pocahontas e a Mulan, mas sim, a Pequena Sereia também está ali no meu top, top, top. Eu adoro um bom tema, adoro um bom packaging e principalmente gosto de ver marcas mais em conta a terem coleções de edição limitada com colaborações. Por exemplo, fazer com a Disney é o que é super acessível para toda a gente, tanto em termos de valor como em termos de disponibilidade. Há em quase todos os shoppings e dá para encomendar no website. Portanto, fico super satisfeita com a coleção da Kiko e da Disney e, sinceramente, já estive a experimentar na loja quando eu fiz o vídeo a falar dos produtos novos da Kiko. Eu disse que estive quase para comprar a coleção da Pequena Sereia e achei amorosa. Sem dúvida que para mim é o melhor produto de todos os que eu testei. Eu testei, tipo, todos, não é? Eu estava, tipo, eu era mesmo daquelas clientes boidas chatas que as pessoas ficam a olhar do género. Literalmente, tens que meter as suas mãos em tudo? Sim, eu tive que meter as minhas mãos em tudo e devo dizer que para mim os vencedores, ok, o packaging é giro, mas não tem aquele aspecto de luxo. No entanto, para Pequena Sereia está espetacular. É mais de plástico, etc, mas é giro. É fun mesmo e acho que se tiverem miúdas ou primas mais novas ou... Mesmo para vocês, whatever, eu gostei imenso. Acho muito giro. Os destaques para mim foi, os iluminadores são muito, muito, muito bonitos. Gostei muito do eyeliner da Pequena Sereia. Era uma caneta grande. Eu normalmente não gosto de canetas de filter eyeliner que são cajales maiores. No entanto, a fórmula era brutal. Eu literalmente pus um bocadinho na mão e passado para aí 5 minutos tentei retirar e não saía por nada. Eu estava mesmo a esfregar, a esfregar, a esfregar. É mesmo daqueles eyeliners que só sai quando desmaquilhando bifásico, que é maravilhoso agora para a altura do verão. E também achei muita piada. Muita piada a uns glosses que pareciam tipo reposado. Eu não percebi se era tipo um gloss, se era um batom, se era um bálsamo de lábios e tinha assim um cheiro muito, muito bom e tinha assim esse aspecto de reposado. As sombras em si, que não adorei as cores, as paletas de sombras também não adorei as cores. Portanto, os meus destaques foi o eyeliner e os iluminadores. Temos a nova coleção de verão da Tom Ford. A Tom Ford grita luxo. E eu gosto de muitos produtos que tenho deles. No entanto, eu devo dizer que esta coleção literalmente a única coisa que me atraiu foi a campanha. Porque está muito giro. é aquele look de praia no pôr do sol, assim, aquele sol mesmo a testar, a queimar. Aquele look mesmo bronze. Acho que o packaging está lindo. O aspecto dos produtos está lindo. Acho que o tema está maravilhoso. Agora, eu devo dizer, estes batons cheios de glitter não é a minha cena. Eu acho que isto, a menos que a fórmula esteja muito bem conseguida, eu acho que isto vai ficar purpurinado e com um aspecto muito barato nos lábios. E, sinceramente, sentir glitter, assim, os pedaços nos lábios é a coisa mais desconfortável de sempre. Portanto, os batons, por muito bonitos que sejam, o packaging é maravilhoso. Tipo, todo dourado, lindo. Meio mix dourado com bronze. Este aspecto, assim, purpurinado não adoro. O iluminador também tem um ótimo ar, mas depois é um daqueles iluminadores pelo swatch que eles têm aqui. Parece ser muito amarelo, portanto, também não me chama. E a verdade é que a única coisa que eu fiquei, tipo, ok, não. Este provavelmente eu vou gostar imenso, porque eu adoro o perfume da Tom Ford, o Soleil Blanc e o Soleil Neige. Não são perfumes que eu vejo para mim, não os uso para mim. No entanto, gosto muito de sentir noutras pessoas. O Soleil Blanc, eles são todos da mesma coleção, pelo que eu percebi. Soleil Blanc, Soleil Neige e este novo Soleil de Faux, que tem o pecado lindíssimo. Já fui experimentar o Soleil de Faux. Experimentei para aí há duas semanas. Assim que eu vi isto, experimentei o Soleil de Faux e não gosto. Acho que dos três Soleils, Blanc, Neige e este Soleil de Faux, este é o que eu menos gosto, porque é... Sabem quando vocês estão na praia e têm aquele cheiro, é protetor solar, etc. Mas depois estão, tipo, estão em incêndio, alguns. Tipo, é um cenário muito apocalíptico, eu sei. Mas a verdade é que isto cheira uma praia, presta a ser incendiada. Parece uma descrição. Mas é porque ele é muito fumê. Ele chama-se realmente Soleil Faux, mas é muito fumê. É um fumê que não é, tipo, não é um incenso na praia. É um incêndio na praia, eu não acho. Um cheiro... Não gostei da mistura. Não gostei. Tipo, não achei horrível de todo. Há perfumes fumês, assim, que cheiram, tipo, a tabaco, a incência, etc, que são muito piores. Não é o pior perfume fumê que eu experimentei. No entanto, eu estava à espera, tipo, de uma praia, algo mais praia. Não é a minha cena, não gostei. Adoro o tema, adoro o packaging. Faltam aqui... Falta aqui qualquer coisa. Não me atrai. Portanto, olhem, devo dizer que, embora ainda vou tentar encontrar os batons para fazer um swatchzinho e perceber o tamanho dos glitters, porque obviamente se o glitter for muito suavezinho e pequeninho, tipo Maika, aquele pauzinho de diamante, talvez a coisa até seja bonita, porque fica aquele aspecto, se calhar, por burinado bonito. No entanto, pelo swatch que eles têm aqui na Trend muda, a coisa parece-me um bocado intensa. O iluminador também não está a cheirar. O perfume não cheira mesmo. Não cheira mesmo bem e eu não gostei. Solé Blanc é maravilhoso e Solé Neige é incrível. Este Solé de Faux, para mim, é para passar. Ok, por fim, vamos acabar a falar de dois novos da Chanel. O novo Healthy Glow Cream Glow in Rose Beige, que supostamente é estilo, a fórmula do Solé Tan de Chanel, aquele produto que eu adoro. Mas isto parece ser, tipo, um género de iluminador. Eles não dão aqui muita informação. Eles só dizem que é na cor Rose Beige e que vai ser um género de iluminador com um subtil tom rosado. E vai ser a mesma fórmula do Solé Tan de Chanel e vai ser edição limitada e não vai haver em todo o lado. Será que isto vai ser metalizado e vai ser um glow metalizado ou vai ser um glow tipo molhado? É isto que eu não entendo, porque ele aqui não parece ser minimamente metalizado. Se for molhado, acho que poderá ter potencial, porque esta fórmula é maravilhosa. Portanto, olha, estou um bocado na dúvida em quanto a este. No entanto, os iluminadores em símbolos em pó, os face powders que são para o outono e inverno, não sei como é que eles já estão a aparecer aqui, os Le Symbols de Chanel, Illuminating Face Powder, vai haver em três tons, Warm Gold, Pearly White, Precious Coral. Sem dúvida que o que me chama mais a atenção é o Pearly White. Porquê? Eu vou-vos dizer. Porque há um iluminador da Chanel de há 50 mil anos atrás e se vocês viram o meu vídeo de coleção de maquilhagem, devem ter visto lá um tester disso. Que era assim esbranquiçado, amarelado, lindo, que era de Natal, que tinha tipo uma camélia e é dos iluminadores mais bonitos da minha coleção. Sim, é mais para os branquiçados, não dá para todos os tipos de pele, obviamente temos aqui vários tons, mas este do meio está-me a chamar porque eu acho que poderá ser parecido a esse que eu tenho há muitos anos atrás. Portanto, estou entusiasmada com estes. Obviamente, estes símbolos são todos muito bonitos, têm o leão, têm os cometazinhos e têm o CC da Chanel. Claro, são iluminadores super caros, como tudo na Chanel, pagam não só o packaging, como pagam também o embossing no pó, mas acho que para item de colecionador é assim, os iluminadores da Chanel eu tenho dois. Aliás, tenho dois de edição limitada e tenho esse de há muitos, muitos anos atrás e acho todos maravilhosos porque tem um mix de algumas fórmulas que são extremamente purpurinadas, umas muito bonitas e outras são muito glossy, mas no geral eles fazem bons iluminadores. Se são muita caros e conseguem coisas baratas, também muito boas. Claro que sim. No entanto, este principalmente, o Pearly White do meio, chama-me a atenção e estou muito entusiasmada porque parece-me ser parecida ao tal da não sei quantos anos atrás. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como perceberam, isto foi. Estou a testar as águas com este vídeo para perceber se vocês gostam, se não gostam. Eu tenho visto imenso este tipo de vídeos em vários canais, tanto o Robert Wells como a Morgan Turner. Tenho visto várias pessoas a fazer este tipo de vídeos e acho mais piada a eles agora do que antigamente. Acho também porque antigamente as pessoas estavam mais tipo numa de anti-haul. É tipo, não, 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 isto não presta, não vamos comprar isto. Hoje em dia é. Ok, bora analisar o que é que parece bem neste produto, o que é que parece ter potencial e o que é que parece não ter potencial. Como é óbvio, isto não anula o testar, experimentar um produto e tudo mais. Espero que tenham gostado. Obviamente, se quiserem que eu faça mais vídeos destes, digam-me abaixo nos comentários e quero, obviamente, saber as vossas opiniões também em relação a todos estes futuros lançamentos na nossa indústria. Claro, precisamos de mais coisas? Não. Mas, gostamos de algumas destas coisas? Quero saber a vossa opinião em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.